Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Portela. Pessoal, eu venho mais uma vez falar aqui pra vocês de Galaxy S20, que eu tô testando os dois, e do A71. Hoje pela manhã soltei um vídeo, aliás, eu gravei de manhã, o vídeo saiu agora à tarde, falando sobre o A71 e o Galaxy S20 e quem, pra quem era, tipo, pra quem compensava pagar mais caro por um Galaxy S20 e quem poderia pegar um A71. Uma das características que eu citei no vídeo foi que o A71 roda bem os jogos com Snapdragon 730, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento UFS 2.1 e o S20, obviamente, vai rodar um pouco melhor, mas o A71 tem a vantagem de não esquentar, tem uma tela maior, 6.7 polegadas contra 6.2 polegadas do Galaxy S20. Óbvio que no papel o Galaxy S20 é melhor, tem o desempenho no geral melhor, tem coisas melhores, é óbvio. Agora, quem precisa gastar quase o dobro do dinheiro pra ter um smartphone flagship? Ou quem pode ter um intermediário e ainda ficar contente? Bom, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês alguns testes. Eu falei no primeiro vídeo das fotos, mas eu não mostrei muitas fotos. Eu vim aqui hoje fazer algumas fotos com o bonequinho Spock e algumas coisas aqui da natureza pra mostrar pra vocês a real diferença dessas câmeras, principalmente da câmera principal e da câmera frontal, tá? Utilizando a função principal da frontal, porque dá pra você tirar ela mais aberta e mais fechada e focando principalmente na traseira principal e na ultrawide. Óbvio que tem uma câmera de zoom no S20 também, tá bom? Então, quem pode lidar com essas fotos? Tem uma diferença grande? Pra quem faz diferença isso? O Galaxy S20, por exemplo, tem uma bateria que não é tão boa quanto a do A71. O A71 não esquenta, cara. Nas minhas mãos aqui demora muito pra ele esquentar jogando. Então, são algumas vantagens e roda os jogos bem ainda. Então, hoje eu vim trazer pra vocês algumas comparações, algumas fotos pra vocês terem ideia de qual que é a qualidade das fotos do A71 pra muita gente poder tomar a decisão. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo sempre os melhores links pra você comprar o produto e também um comparador caso você queira utilizar, beleza? Vamos pras fotos. Eu fiz umas 20 fotos mais ou menos e vou comentar elas pra vocês. Bora lá. Bom, pessoal, vamos lá. Já tô aqui no meu programa de edição, que é o Lightroom, edição de fotos. Eu tô com ele aberto aqui só pra colocar as fotos lado a lado e poder falar pra vocês, tá? Lembrando que essas fotos vão estar no Google Drive. Você pode baixar aí no seu computador ou no seu smartphone caso você queira ver. Se você não quiser baixar, dá pra ver também sem baixar. O link vai estar aí na descrição, logo abaixo dos links da compra dos aparelhos, tá? Essa primeira foto dá pra ver que não tem grandes diferenças, tá? Mais uma vez, A71 à esquerda e S20 à direita. Muito boa foto, Ctrl Sol. E dá pra mostrar o HDR nessa foto aqui dos dois dispositivos. Vamos pra versão grande-angular dessa foto. Essa é a grande-angular da mesma foto, tá? Da mesma cena, do mesmo local, só mudando pra câmera grande-angular, né? A câmera que pega bastante coisa. Dá uma olhada que é bem comparável às duas fotos, pessoal. Ctrl Sol, mostrando o poder do HDR e que o Snapdragon 730 no A71 consegue segurar muito bem. O processador de imagem consegue segurar bem. Lógico, se você der zoom aqui nas fotos, e coisa que você não vai fazer quando você vai imprimir suas fotos, Olha lá quando a gente imprime fotos, tá? Você vai usar em rede social na maioria das vezes. Então, cara, olhando assim, você consegue falar muita diferença entre um e outro? Cara, as duas fotos são boas. A71 sempre à esquerda e S20 sempre à direita. Vamos pra próxima foto. Mais uma foto. Câmera principal traseira, lembrando que é sempre a principal traseira e quando for a frontal, é a frontal no modo sem ser a grande-angular. Tem dois modos na frontal da mesma câmera, tá? Olha aí, A71 à esquerda, a S20 à direita, sempre à direita. Dá uma olhada no HDR, que bom nos dois dispositivos. E essa aqui é uma rara vez que você vê o A71 um pouquinho mais quente, pelo menos aqui na frente, do que o S20. Geralmente o A71 entrega uma foto um pouquinho mais fria, mas muito boa. Esse é o HDR, cara, Ctrl Sol, muito bom nos dois aparelhos. Olha aí se não é justificável uma câmera boa num aparelho muito mais barato. Óbvio que aqui cabe também, talvez vocês perguntarem sobre um S10, um S10e. Cara, ótimo aparelho. Você vai ter uma câmera um pouco melhor que no A71 com proteção IP e com carregamento sem fio também. Lembrando que uma tela muito menor. Pra justificar o preço, na mesma casa de preço, pode-se comprar um S10e também tranquilamente. Mas aqui a gente falando do A71, que uma vantagem é que você tem uma bateria muito boa, ao contrário do S10e. E uma tela bem grande pra quem quer jogar jogos. E o aparelho roda bem os joguinhos. Essa é a versão grande-angular, né? Essa é a grande-angular, mais uma vez, Ctrl Sol, mostrando HDR. Olha só, muito comparável às duas fotos, tá? S20 à direita, A71 à esquerda. Estão falando, se você der zoom, você vai encontrar maior nitidez na foto do S20. Mas olha só, foto pra rede social, Instagram, Facebook, qualquer coisa que você queira, recordação. Cara, é igual, é idêntica. Tem diferencinhas de balanço de branco. Vamos pra próxima foto. Essa foto aqui é uma selfie, né? Câmera frontal. O S20 até parece um pouco pior nesse caso aqui. Tá contra o sol, então é uma situação de HDR. O sol é um sol próximo das 4h30 da tarde, tá? Então, é bem atrás mesmo. Então, o HDR tem que funcionar nessa foto, senão aquele fundo não estaria nem exposto. Você tá vendo o céu até nos dois e tá vendo aquela mata ali nos dois e eu tô contra o sol, tá? A71 aqui, ó, à esquerda e S20 à direita. Vou confessar pra você, sem dar zoom, parece até que o A71 tá melhor. Inclusive, a exposição e cor tá melhor. Tá meio lavado aqui no S20. Mas se você pegar e der um zoom, você vai ver que a minha barba talvez esteja mais nítida no S20. Não parece até não, viu? Tá mais ou menos a mesma coisa. Mas enfim, olha aí. Câmera frontal. Vamos pra outra foto. Dessa vez, câmera principal também, traseira, mostrando o céu lá atrás. Cara, olha aí. Tá? A71 à esquerda, S20 à direita. Dá uma olhada. Olha as árvores lá no fundo, olha o céu. Mais uma situação pra mostrar também HDR. Cara, duas boas fotos. E essa aqui é a versão grande-angular. Dá pra ver aqui, ó, o poder do HDR é um pouco maior no S20. Mas quem é que quer pagar mais só por conta de câmera um pouco melhor? Essa é a questão, cara. Isso é o motivo do vídeo. Mostrar que você pode ter câmera boa também no dispositivo mais barato. Mais uma foto, contra o sol, poder do HDR. Olha aí, A71 sempre à esquerda, S20 sempre à direita. Dá uma olhada. Me fala aí nos comentários, por favor, se não são muito comparáveis as fotos. Cara, é boa igual, cara. Pra usar na rede social, falar que você prefere uma ou outra, se uma tiver mais escura que a outra aqui, se você puxar sombra no editor de imagem, no próprio Instagram, vai ficar idêntica. Essa é a versão grande-angular do mesmo ângulo. A71 aqui à esquerda e à direita Galaxy S20. Dá uma olhada só, se não é muito comparável. Vamos pra outra. Mais uma aqui, olha só, na beira da estrada, S20 à direita, à esquerda A71, um pouquinho mais de céu no S20. Mas olha só as fotos. Aqui, esse verde aqui, a sombra está até um pouco melhor do que no próprio Galaxy S20. Essa é a versão de câmera principal da foto anterior que estava na grande-angular. Dá uma olhada. O céu dá pra ver aqui, que o HDR, óbvio, consegue segurar mais no S20. Mas olha só, a frente aqui está até melhor do que essas sombras aqui no Galaxy S20. Não é aqui pra desmerecer o Galaxy S20 esse vídeo. É pra falar que você pode ir de A71 tranquilamente pra ter fotos boas. Mais uma comparação de câmera principal. Aqui dá pra notar bem a tendência do A71 a ter umas fotos um pouquinho mais frias. Tem gente que gosta até do tom mais frio. Quem não gosta, é só dar um talento no slidezinho de edição do Instagram. Qualquer programinha de foto, se você não gostar, puxou, vai ficar mais quente, tá? Faltou um pouco de detalhe, pode adicionar. Cara, pra mim, ficar de mimizinho, pra pagar um dispositivo que às vezes é só o que você pode comprar, pode ir tranquilo de A71. E lembrando que tem link na descrição, tá? Vamos pra outra foto. Mais uma vez, o mesmo ângulo. Aqui, ó, não dá pra ver tanta diferença de temperatura. É a versão da mesma foto anterior com a câmera ultrawide. Grande angular, A71 à esquerda, S20 à direita. Aqui mais uma selfie, duas fotos bem comparáveis. O tom da camisa aqui tá um pouco melhor no S20, talvez porque puxou o ISO aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver. O ISO 40, o ISO bem baixo, não é questão de ISO, não. Vamos pra outra foto. Vamos aqui com o senhor Spock agora. Aqui o Spock em cima do meu carro, em cima do teto. E olha o céu, cara, bem comparável. A tendência de puxar um pouquinho pro azul no A71, mas duas fotos muito boas, mantendo o céu, mantendo as árvores lá no fundo. Aqui não é um contra o sol, mas o céu tá lá, então situação também que não é tão fácil assim de fazer. Duas boas fotos. A versão grande angular dessas fotos são essas aqui, ó. Essa é a grande angular nos dois dispositivos. Vamos lembrando, pessoal, que esse aqui é um bom exemplo, tá? O A71 é mais angulada. A câmera grande angular, a ultra-wide, é mais ultra-wide. Só que você percebe também que ela tem aí, às vezes, as bordas curvadas de tão wide que ela é. Não faz a correção. Talvez seja só aplicar um crop que talvez suma, mas aqui tá bem retas as linhas. A71 à esquerda, S20 à direita. Essa aqui é uma versão mais próxima das duas fotos. Mais uma vez, a tendência de um pouco mais fria a foto do A71 e o S20. Duas boas fotos também, não vou enrolar muito mais. Vamos passar um pouquinho mais rápido. Vamos para a versão grande angular. Versão grande angular, que tá um pouco mais perto. Inclusive, essa aqui eu me aproximei bem mais com o A71 sem querer. Então, o A71 tem mais ângulo, tá? É que eu apenas aproximei mais, tá? Então, o A71 contra o S20 à esquerda. Vamos para a outra. Esse é um exemplo do Spock contra o Sol. E o Sol tá realmente atrás da cabeça do Spock aqui, ó. Mais uma vez, mais fria o A71 aqui. Um pouquinho mais quente o S20. Cara, olha o HDR das duas fotos. Com o Snapdragon 730 da Qualcomm e com o Exynos 990. Um chipset muito melhor, né? Com processador de imagem que é para ser melhor. Ver se não é comparável. Mais uma vez, esse vídeo não é para denegrir, para desmerecer o S20. É para demonstrar. Quem não tem um dinheiro, pode ir de A71, que eu acho que está valendo a pena. Eu gostei bastante do dispositivo. Inclusive, ele não esquenta como o S20. Dá para jogar o jogo sem esquentar. Tem a tela maior. Bateria dura mais. Essas são algumas vantagens do dispositivo mais barato. Óbvio que não tem a mesma velocidade, não. Nem na transição de câmera, nem nas gravações em 4K, em 60 frames. Não vai segurar em vídeo, por exemplo, também o HDR como o S20 segura. Mas em fotos é muito parecido. Essa aqui é a versão grande-angular da mesma foto, tá? Do mesmo ângulo. É o S20 à direita e o Galaxy A71 à esquerda, tá? Aqui faltou, segurou melhor o céu, o A71, e aqui expôs melhor a frente. Se você puxar aqui a luminosidade no A71, você vai ficar com o mesmo nível de foto, com a mesma exposição. Aqui mais um exemplo de câmera principal, A71 e Galaxy S20. Até parece com o HDR, ficou um pouco melhor aqui no A71 nessa. Câmera principal, A71 à esquerda, S20 aqui à direita. Está um pouquinho mais escura a sombra aqui. A versão grande-angular dessa foto é essa. Aqui, essa aqui. E dá para ver que aqui na grande-angular, o HDR parece que ficou um pouquinho melhor no S20. O céu mais mantido, um pouco mais azul. Mas olha, isso aqui não é detalhe que a gente pode falar que um dispositivo é muito melhor que o outro. Muito comparável. E aqui a gente tem mais uma selfie. Dessa vez eu não estou contra o sol. O sol está a favor, mas eu estou em uma área de sombra. O céu lá atrás está seguro no mesmo nível nos dois, praticamente. E você pode ver que eu estou iluminado relativamente bem. Se a gente der zoom, talvez aqui encontre o pelo em ovo que eu falo para vocês. Mas vamos lá. Cara, praticamente até o mesmo nível. Lembrando que a saída aqui do A71 é uma frontal com maior resolução de 32 megapixels, que faz um downscaling aí, tá? E aqui 6.5 megapixels no Samsung Galaxy S20. Duas boas fotos. E vamos finalizar esse vídeo já já com a minha consideração. E mais uma foto do céu aqui. E aqui mais uma foto, pessoal, do céu, né? Dá para ver aqui nítido o HDR um pouco melhor no S20, porque tem um sensor melhor, tem um processador de imagem melhor. Mas, ó, bem comparável. O céu está, obviamente, melhor exposto. Mais duas fotos bem comparáveis. Vamos para a outra grande angular dessa foto, que é esta aqui, A71 S20. S20 à direita, A71 à esquerda. Pessoal, lembrando que essas fotos vão estar aí na descrição, mais uma vez dizendo para vocês. E agora vou dar minhas considerações sobre isso aqui. Bom, pessoal, vamos lá para as considerações depois dessas fotos, dessas explicações que eu falei para vocês das fotos. Seguinte, galera, S20, óbvio que é um dispositivo mais caro, tem um processador melhor, tem uma GPU melhor, vai rodar os jogos melhor, tem uma qualidade de tela melhor, tá? Mas ele esquenta, a bateria não dura tanto, tá? Ele esquenta bem mais fácil. Aqui a bateria dura mais do que aqui, tá? A tela é maior do que aqui, roda os jogos também muito bem, sem travar. Não é porque esse tem uma GPU, uma CPU melhor, que ele entrega uma experiência tão melhor assim. Você pode ter uma fluidez talvez perceptível para algumas pessoas, vou considerar que para mim não. Jogando o COD aqui, eu prefiro jogar aqui, que a tela é maior e a fluidez eu não percebi diferença, tá? E não esquenta como esquenta aqui. Então, enfim, para mim são vantagens do dispositivo mais barato. Rodar jogos bem também, tá? E sem esquentar, é uma vantagem. E em câmera, se vocês puderam ver aí. Cara, na maioria das fotos, você não tem diferenças gritantes. Obviamente, você procurar pelo Involvo. Como eu disse, você vai encontrar um nível de detalhe maior aqui. Pode ser que à noite, provavelmente, você tenha uma foto melhor aqui, em circunstituações de luz bem ruim. Sim, os dois têm modo noite. Então, enfim, pessoal, são coisas a se considerar. Mas o preço desse é quase metade desse, tá? E outra opção, além deste, um Galaxy S10e também é uma opção. Um Galaxy S10 Lite é uma outra opção. Eu não tive a oportunidade de pegar o S10 Lite. Então, estamos falando aqui do A71. Quesito fotos, cara, não vejo o que desmerecer. Tá? Olhando na própria tela do smartphone ou postando em rede social, você não vai ter diferença nenhuma visível, gritante nesses dois caras. Óbvio, não tem aqui o 4K60, não tem 4K60 na frontal, não tem o mesmo poder de processamento de HDR em vídeo também, não tem. Mas, cara, eu gostei demais. Eu poderia muito bem viver tranquilamente com esse cara. É bom, é gostoso, não vem com capinha, uma coisa chata. Ele não vem com capinha na caixa, mas é legal. A tela é muito grande. Para assistir Netflix e YouTube aqui é uma delícia. Óbvio, também não tem áudio estéreo, mas no quesito bateria, rodar jogos e você ter uma boa experiência em fotos, não vai ficar devendo, cara. Pode comprar tranquilo se essa é preocupação. E se alguma dessas outras coisas te encanta, por exemplo, com uma tela grande, com a possibilidade de rodar jogos bem, né? Cara, eu acho que não tem por onde ir errado. Óbvio, cara, eu faço os testes aqui nos dispositivos sempre testando por um mês, às vezes dois meses. Tem dispositivos que eu acabo ficando quatro meses. A gente não encontra defeitos, como a pessoa começa... Às vezes vem num comentário um cara depois de um ano, dois anos no vídeo, pô, deu uma tela, não sei o quê. A galera tem falado de uma tela verde, ou não sei o quê. Cara, é difícil a gente encontrar. E quando encontra, acaba falando, tá? Mas, enfim, essas são as minhas sinceras opiniões, tá? Links vão estar aí na descrição, se você comprar pelos links, você acaba ajudando o canal indiretamente. Ajuda também se você se inscrever, se você não é inscrito. Se você deixar um like também agora, ajuda pra caramba, porque dá trabalho pra fazer esses vídeos que a gente faz por aqui. Inclusive, tá sempre investindo em equipamento. Não sei se você notou, esse vídeo aqui é um vídeo 4K, 60 frames por segundo, tá? Então você pode assistir numa televisão com uma resolução fantástica e com uma fluidez muito boa, além das capacidades das telas de smartphones. Galera, abração. Até o próximo vídeo. Só mais um pedido. Compartilha com os amigos, tá? Galera que tá querendo comprar esse cara aqui, compartilha pra saber a opinião. E lembrando que as fotos estão aí na descrição pra você julgar quais são. Se você baixar o seu computador, o seu smartphone, se conferir mais de perto, deixa aí também o feedback na seção de comentários, o que você achou. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Fui.